E aí galerinha, beleza o camarão mais uma vez e hoje eu vou ver um vídeo do canal chamado Tupin E sem mais enrolar, vamos lá lembrando que o link do vídeo original está embaixo na descrição Transformando os inscritos em personagem do Naruto em 1, 2, 3 Fala galera, tudo numa boa? Pra comemorar os 4 mil seguidores, lá no meu Twitter eu resolvi fazer montagem com os inscritos que me seguem lá e mandaram fotos no tweet que eu pedi Então o vídeo de hoje vai ser eu transformando alguns de vocês em ninjas E como teve muita gente que mandou foto eu vou fazer o seguinte Se esse vídeo bater 2 mil likes eu lanço uma parte 2 com outras fotos que mandaram E eu pretendo fazer vídeos assim a cada mil seguidores lá Então se você ainda não me segue, clica no primeiro link da descrição e me siga Agora sem mais enrolas, vamos para o vídeo Esse maluco aqui me pediu pra transformar ele no Deidara E a voz de vocês é a voz de vocês Eu já senti Então se você quer Deidara Já senti Deidara Começando com a famosa mão que consegue bater punheta e pagar boquete ao mesmo tempo Uau Magnífico Agora vamos para o cabelo Que eu não vou desenhar porque nesse caso dá pra recortar Então bora fazer a transformação em Deidara O som de uma música característica do personagem Como eu sempre faço aqui nos vídeos de montagens Porra A nuvenzinha Agora que a roupa já está pronta É só dar mais uma retocadinha no cabelo e pronto Temos a nossa primeira montagem de hoje O Deidara e vocês sabem o que devemos fazer agora Vamos aplaudir Essa menina que pediu pra virar o Hashirama fêmea E como vocês são quem mandam Eu cumpri o pedido Meu Deus Porém essa montagem acabou dando problema na gravação Assim como umas outras então só vou conseguir mostrar algumas etapas Me desculpem por isso Mas é que o meu notebook está meio ruim Mas dentro de algumas semanas Já vou estar com um computador novo do ladão E muitas novidades virão junto com ele Infelizmente essa foi a montagem mais prejudicada Só gravou essas partezinhas Que eu estou mostrando para vocês e mais nada Então vamos logo para o resultado Já que não tem muito o que eu possa fazer a respeito disso E essa meus amigos É a Hashirama fêmea A reencarnação de Xena E vocês já sabem o que devemos fazer Para uma beldade dessas né Vamos aplaudir Aí teve um inscrito Que quis me fuder Me dar um baita trabalho A Camaru E eu não pediu pra eu transformar Esse belo cachorro dele Na raposa de nove cursos Mas ele não contava com a minha preguiça E eu dei o meu jeitinho brasileiro De transformar Esse dog na Kurama Sem exaurir Apenas observem Quark to face Quark to face Nossa essa música Cow goes moo Frog goes croak And the elephant goes to Dixie quark Eu vou parar de cantar Tem gente que não gosta né Mano eu amo essa música Tipo Eu amo essa música tanto Ao ponto dela estar no meu celular Para eu escutar Tá Eu baixei o mp3 E botei no meu celular Para ficar escutando ela Sim Não esse remix Mas o original Que eu estou falando A bota dos da Foxy Essa ficou muito preguiçosa Mas de boa E assim já ficou pronto o cão raposa De nove caudas E você achou que iria ser um pedido difícil né Mas eu sempre consigo dar meu jeitinho De fazer as coisas com o mínimo de trabalho possível Sou um preguiçoso de elite Mas enfim Acho que ficou satisfatório Então Vamos Aplaudir E esse carinha aqui pediu pra virar o Naruto Protagonista e pastor da forma toda E se o pastor pediu A gente tem que fazer né Então vamos começar com essa obra de arte E dessa vez eu vou fazer o cabelo Na base da pintura Ao invés de pegar o do anime Então é hora de eu fazer cosplay de viado Quer dizer Cabelereiro Acho que essa cor está boa Então vamos para a bandana E depois para o resto da roupa Dá mais escuro E mais fino Esses riscos Nossa A qualidade da imagem ficou meio bosta Vou dar uma picocada E fazer o resto na mão mesmo E eu quero lembrar para vocês Que eu sou um artista com mouse Apenas observem a minha genialidade As faixinhas azul Agora é só terminar os traços finais E pronto Temos aqui a montagem protagonística do vídeo de hoje E ficou do caralho As vezes vale a pena Deixar a preguiça de lado Para fazer um negócio maneiro Então como de costume Vamos Aplaudir E agora chegou a vez de outra vítima do bang Que deu no meu programa de gravar a tela Então novamente só vou conseguir mostrar Alguns trechos da transformação Desce maluco firmeza no cacachão Que eu também fiz praticamente tudo na base do mouse Então só se liguem E só consegui recuperar essas poucas cenas Mas melhor do que nada Acho que meu programa de gravar ficou sem diacra para gravar Mas vamos para o resultado logo Esse é o inscrito Kakashi Aquele inscrito que não tem diacra para dar like Não sejam como ele Deem like nos vídeos Ainda mais nesse Esse ficou legal Chegar em 2000 likes para ter a parte 2 Aí essa menina que pediu para eu fazer qualquer coisa E como ela está com a língua para fora Obviamente Vou transformar ela no Orochimaru E para fazer um Orochi de respeito Devemos começar com a brancura dele Então vamos lá Se você pegou a referência Essa montagem vai ser bem simples Ou não Me desculpa Mas eu peguei Eu quero esse remix Eu quero esse remix Na minha mesa amanhã Eu quero esse remix Caraca Rapaz que remix bom do caralho E já ficou pronta a nossa tia Orocha Nem precisei cortar as cenas de tão fácil E rápido que foi para fazer Mas eu gostei Então Vamos aplaudir Também teve esse carinha aqui Que tem pinta de jogador de Minecraft Que pediu para eu transformar ele no Sai E como ele está com um pincel na mão Eu decidi realizar o desejo dele E como o Sai é um artista Também vou fazer a arte na mão Para representar Então bora lá Vai esticar o seu cabelo como? A cabeça já foi Obrigado por ser parecido com o personagem Me poupou um puta trabalho Mas o personagem não é feito só de cabeça Então bora fazer o resto Tem que botar um pouquinho mais escuro Ah, eu entendi Nossa, eu entendi Agora chegou o momento da montagem mais difícil do dia E talvez a mais difícil da minha vida Esse cara pediu para eu transformar ele no Tobi Eu vou tentar cara Mas não sei se vou conseguir Consegui Caramba cara Essa foi realmente muito difícil Também não vou pedir aplausos Porque não tem como aplaudirem o suficiente Um feito dessa magnitude Aí teve essa menina Que pediu para virar a Sakura E eu só me perguntei O que alguém tem na cabeça Para querer virar a Sakura E a resposta é simples Uma testona Coisa que essa inscrita também tem Então vamos lá Vai deixar esses vodos desse jeito mesmo Tá bom Vai mudar para o Rosinha né É aquela Sakura Pretonation Cabelão Bom, aí eu terminei de pintar o cabelo E fiquei pensando em como eu faria a roupa Mas me toquei que a roupa da Sakura Não tem manga E a menina está com uma puta camisa De manga comprida E aí bateu aquela puta preguiça Pensar numa solução para esse problema E eu percebi que continuar essa montagem Seria inútil Então fingam que a camisa Na verdade é um cobertor E que essa é a Sakura Enrolada no cobertor Ah mano E para finalizar as montagens de hoje Esse outro jogador de Minecraft Pediu para eu transformar ele no Yarriko E como eu achei maneiro Que ele mandou uma foto fazendo jutsus Escolhi atender ao pedido dele E deu lá um certo trabalhinho Então se ligue só Nossa Vai tentar encaixar Nossa senhora Tem que fazer as mangas É isso que eu ia comentar agora Fazer as mangas E assim ficou o nosso Yarriko Com corpo desproporcional Para fechar com chave de ouro O vídeo de hoje Se você quer a parte 2 desse vídeo Deixe o seu like Que se pegar 2 mil likes Essa semana Semana que vem Eu faço a segunda parte Também comentem aí qual montagem Vocês acham que foi a melhor E cliquem no botão Que vai aparecer aí na tela Para assistir o vídeo anterior De montagens Um grande abraço E fiquem com a OBA Beleza Para dar opinião E falar para mim Quais foram as minhas favoritas Tá bom Eu gostei muito Da do Kakashi E da do Naruto Ficou legalzinho Ficou realmente legal Mas do Naruto Eu acho que o fio Aqui na cara Tinha que ser menor Mas enfim A do Doidara Também ficou legal Mano Só que O Tchupen Me perdoem mano Eu preciso Daquele remix Da música do Michael Jackson Cara Desculpa Eu fiquei muito vidrado Naquela música Naquele remix Por favor Ajuda nós aí Onde foi que você achou esse remix Pelo amor de Deus Bom galera E não se esqueça de curtir esse vídeo Compartilha ele com seus amigos Beleza Muito obrigado Mas restou por ter visto esse vídeo daqui Thank you E até amanhã